É pessoal, a espera acabou, viu mano? Tanto tempo guardando dinheiro, jogando Free Fire, fazendo minhas lives Mas a espera acabou, mano Vamos ver, vamos ver o que foi que chegou aqui Calma aí A faca tá mais cega que os menores da live, mano, não acerta o capa Tá igual a faca aqui, mano Calma que chegou, mano Tá cega a faca aqui Um vídeo diferente, que eu não faço vídeo assim, vocês sabem Quem segue o canal sabe que eu não faço vídeo assim Mas esse já merece Esse já merece O filho da mãe do meu cachorro, troco, mijou na caixa Ainda bem que não pegou, foi só um pouquinho Aqui o brinquedo Olha o que é que vem Aqui vem pra nós com a popcata Bem muito, não vem bem protegido, rapaziada Diretamente tá do mercado livre, mas vou deixar aqui uma indignação, mano Eles prometeram entregar ontem, tá? Quem assina o Mary Plus Eles, quando você faz a compra, eles botam lá o dia de previsão de entrega, mano Não veio ontem Hoje é quarta-feira Eu comprei semana passada, eles prometeram entregar na terça-feira Não entregou, né? Isso não tem nada a ver com o Pichal Comprei o PC da Pichal Mas foi pelo mercado livre, é a entrega Acredito eu, né? Olha o que eu já vi aqui, ó Aqui a brincadeirinha é essa, troco Processador É o Aizen 5400 O Aizen 5 4600G Essa que é a brincadeirinha, mano Depois vai ter a placa de vídeo Então a memória RAM de 8GB 2600, mano Tá errado isso aqui, troco Mas não se não era esse, não, mano Mas eu já vou olhar ali Uma fonte Da Aibo Não conheço Mas vamos lá, né? Agora tá aqui, a brincadeira O kit periférico Da TGT A série é desse mesmo kit, mano Depois eu vou ver a nota Mas é da TGT aqui Eu achava que era da Amancia Eu achava que era da Amancia, né? Com o computador da caixa da Amancia Só vi uma memória aqui Uma caixa de memória Mas tem mais um kit Calma aí Aqui é a placa mãe A B400M Aqui é a outra caixa da memória Também 2666 Aqui é o SSD SSD 480GB Brinquedinho também Aqui vem os cabos Os cabos extra Que sempre vem, né? Aqui tá um monitor, rapaziada Aqui que começa a aparecer, mano Um Aten Da Pichal 75 Hz 21.5 polegadas Um minissegundo Deixar aqui no cantinho Tá aqui no cantinho Que depois eu vou mostrar Tudo direitinho pra vocês E aqui tá E aqui tá É a grande hora Trolei Tô aqui a brincadeira Melecido, troco Acredito eu, né, mano? Cara, meu sonho é troco Ter um PC, mano Desde menor, mano Gastei muito dinheiro Jogando em lan house, mano Deixei o dono da lan house rico Mas quando o flipar apareceu Eu deixei ele pro ob de novo, né? Aqui veio o certificado de qualidade A da Pichal Se tiver alguma coisa pra borrar Eu vou tá borrando depois, né? Pra vocês não ver se arrumar Agora tá aqui Aqui é o bravo Aqui é o bravo É, rapaziada A dica que eu já tava esperando Muito Muita dedicação, mano Na live Hoje em dia Tá dando mais bombíssimo Graças a Deus É como sempre o dico Nas minhas lives, cara Foco, força e pé Sempre Isso daqui É a parmelhoria das lives Tanto das lives Como da minha jogabilidade, né, mano? Tem que sair do mobile Pra bater em vocês Aqui, troca Chegou o brinquedinho, mano Chegou Depois eu vou gravar um vídeo Dele ligando pra vocês, mano Depois eu vou gravar um vídeo Dele ligado pra vocês Olha aí o brinquedinho, mano Depois vai ter um placa de vídeo ali também, ó Se Deus quiser Ele vai me dar uma placa de vídeo É isso Tamo junto Deixa o like É, rapaziada Tá montadinho, viu? Agora é a hora da verdade, mano Vou ligar aqui, ó Olha Ligou, troca Cadê o vídeo? Olha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem 450 Com a placa Placa mãe Vamos ver Pichal Deu bom, viu, troca? Deu bom A máquina Aqui meu PCM é esse não, né? Mas aqui é só um Um helper da Pichal Deu bom Deu bom Deu bom Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like Se você gostou do vídeo, mano Esse é meu PC Gamer Meu primeiro PC Gamer Com processador Ryzen 4600G Tamo junto, troca Deixa o like Vou deixar a luz apagada aqui Pra vocês verem como é, ó Cheio de ledzinho Tô treinando já, viu, mano? E aí, troca Se você gostou desse vídeo Deixa o seu likezão, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E eu deixo uma mensagem aqui pra vocês, troca Quem tem um sonho, mano Não desista, mano Sempre com foco Força E fé, mano Você vai conseguir Acredite em você, mano Igual eu acreditei em mim mesmo Tamo junto Deixa o likezão E no vídeo doidão Live todos os dias aqui no YouTube